Volkswagen Santana Exclusive Tá pensando em pegar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem Se a manutenção vai caber no seu orçamento Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes Então se já gostou do tema não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo pra fortalecer o canal Se inscreva se ainda não for inscrito Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo E antes de começar esse vídeo eu queria deixar um abraço especial aqui pro meu amigo Matheus Felipe Que sempre acompanha os nossos vídeos aqui do canal Aqui vai o meu muito obrigado por acompanhar aí o nosso canal Valeu Matheus Que é filho do meu amigo também Luiz Eduardo Que emprestou o primeiro carro aqui pra avaliação do nosso canal O Vectra CD 2003 No final desse vídeo eu vou deixar o card pra você assistir a avaliação lá Mas hoje o assunto aqui é um dos concorrentes do Vectra Que é o Volkswagen Santana Como eu disse, versão exclusiva Top de linha, motor 2.08 válvulas, gasolina, câmbio manual Ano 1999 Primeiro ano aí do Santana de terceira geração no nosso mercado E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2023 Começando aqui pelo valor da tabela KBB Que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação Com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano E preço médio de venda particular Tá em R$ 17.108 Já a tabela FIP curiosamente bem acima desse valor R$ 24.805 E pra que eu coloquei esse valor aqui de tabela KBB então É porque essa cotação da KBB Reflete um pouco mais a realidade Dos preços que esse modelo de veículo está sendo efetivamente vendido e negociado Naquelas condições que eu falei O carro já com seus 24 anos de uso Já para mais dos 200 mil km rodados Então nessa média é um carro que vai estar sendo negociado abaixo da tabela FIP Um carro desse na tabela FIP ele tem que estar com a quilometragem mais reduzida Um carro mais bem conservado, mais original Então é algo para ficar ligado também na questão de preço E uma vez adquirindo um carro desse Você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81 E também vai precisar colocar as placas Mercosul Se tiver adquirindo esse carro de outro município E ele já não vier com essas placas instaladas Em média aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300 Então já no ato da compra Considerando aqui tabela FIP Vou colocar aqui na pior das hipóteses É um carro que vai te custar R$ 25.351,81 Para você já ter ele na sua garagem Com toda a parte burocrática resolvida E o veículo já no seu nome E é claro que como eu já disse O valor desse carro também pode influenciar bastante Dependendo ali do seu estado de conservação Você vai ver anúncios aí desse modelo em específico Exclusive até acima da FIP Em torno de R$ 30.35 mil, R$ 40 mil Já vi alguns anúncios Então tem que procurar com um pouco mais de calma Para encontrar um aí no preço mais ou menos próximo à tabela FIP Mas vamos falar agora de documentação Começando pelo IPVA Que para um carro nesse ano modelo Aqui no estado de Minas Gerais ainda recolhe-se IPVA Infelizmente E a alíquota é de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIP Então vai ficar em R$ 992,20 Taxa de licenciamento Valor cobrado esse ano aqui no meu estado É de R$ 33,66 Seguro que seria bem interessante você pensar e fazer para um carro desse Mas como já é um carro com bem mais de 10 anos de uso E que inclusive já saiu de linha há um bom tempo Pode ser que você não consiga uma cotação aí nas modalidades mais convencionais O mais fácil de você conseguir talvez seja numa modalidade de cooperativa Se for o caso em média aqui na minha região É cobrado algo em torno de R$ 120,00 por mês O que dá R$ 1.440,00 por ano Mas é claro que esse valor aí pode mudar bastante dependendo Da sua idade, da cidade que você mora Do uso que você faz desse carro Então para cada realidade esse valor aqui de seguro pode ser maior ou menor Fique ligado nesse detalhe Falando agora em depreciação Peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás Ou seja, em abril de 2020 Na época esse carro estava avaliado em R$ 14.071 Olha só como subiu de preço Mais de R$ 10.000 No acumulado dos últimos 3 anos Então, diminuindo esse valor pelo valor de tabela atual E dividindo por 3 É um carro que teve uma inflação média por ano Nos últimos 3 anos de R$ 3.578 O que dá incríveis 14.4% É um carro que subiu demais de preço Ainda mais nessa versão exclusiva Que está virando uma versão quase que colecionável Não se vê tantos rodando por aí Ficou pouco tempo aí no mercado Esse exclusivo, se eu não me engano Ele saiu só ali nos modelos 98 Fabricação 98, modelo 99 Que já era o Santana de terceira geração E nos R$ 9.999 Os R$ 2.000 em diante, se eu não me engano Já não tinha essa versão exclusiva e mais Então é um carro que é bem raro De se ver aí no mercado Ou seja, fica mais inflacionado Mais valorizado Então, não vamos considerar aqui no somatório final Esse valor de inflação Não é algo típico de acontecer Os carros subirem de preço A não ser que seja um carro com mais de 30 anos de uso Placa de coleção Aí é outra conversa Mas aqui, para um carro ainda De uso particular, convencional Vamos somar apenas o que vai sair do seu bolso todo ano Para manter um carro desse Que é IPVA, licenciamento e seguro Que se for o caso do seu estado Aí também vai ter o IPVA Dessa forma, é um carro que vai te dar uma despesa média anual De R$ 2.465,86 O que dá por mês R$ 205,49 É um carro até bem acessível de manter Como eu disse, dependendo do estado que você mora Já dá para eliminar quase R$ 1.000 dessa conta Só de IPVA Se você se arriscar Se você não fizer um seguro Também dá para eliminar ali os R$ 1.440 por ano Que esse carro também vai te dar de IPVA Vai sobrar só a taxa de licenciamento para pagar Então, é um carro que é bem acessível de você manter com relação a documentos Mas vamos falar agora de manutenção preventiva Como que é a cesta de peças de trocas periódicas De um Santana de terceira geração Mas antes eu tenho um recado para você Está olhando um carro para comprar Mas está na dúvida Se aquele carro foi bem cuidado Se ele foi batido Quer aprender a avaliar um carro em detalhes Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho Com mais de 280 itens De tudo o que você precisa observar Em um carro E o que você precisa observar Para cada um desses itens Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura Mais técnica E não corre o risco de esquecer nada Na hora de avaliar o seu próximo carro Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento E aumentar muito as suas chances de levar Um excelente veículo para a sua garagem Link na descrição E vamos começar falando aqui do kit de pastilhas de freio Dianteiras da Cobrec E nesse Santana Exclusive, em específico As pastilhas de freio vinham com o sensor de desgaste Porque ele vinha equipado com o check control no painel Lá tem a luz de aviso No caso da pastilha de freio estar bem desgastada Essa pastilha eu encontrei aqui por R$ 451 O kit de pastilhas dianteiras Já o par de discos de freio dianteiras da Freemax Encontrei por R$ 379 Kit de velas da NGK As quatro velas por R$ 124 Preço também bem acessível Assim como os pneus Medidas R$ 195,60,14 Também nessa versão exclusiva Encontrei aqui apenas uns importados Ford X RX Motion H11 Por R$ 1.196 os quatro pneus Preço até bem acessível Bem abaixo do que seriam outros aí de marcas mais conhecidas Olha o de motor Aqui, nesse ano o modelo do Santana A Volkswagen especificava várias viscosidades diferentes Só que a mais comum, mais utilizada até hoje É o 20W50 E esse motor AP 2.0 Pega 3,5 litros considerando a troca com filtro Então contei 4 litros de um Castrol GTX Mineral AP ISL 20W50 Que atende todas as exigências aí de óleo pra esse motor Conforme a Volkswagen Os 4 litros desse óleo ficam por R$ 144,00 Até bem baratos né Ainda mais óleo mineral Sempre é mais acessível do que óleo sintético E falando agora aqui em correia de acessórios Aqui nesse caso específico Ele usa uma correia Poli V Encontrei aqui da Gates Por R$ 65,00 E aqui não tem tensor inclusa O preço só da correia E eu enfatizei aqui que é uma correia Poli V Porque dependendo do ano modelo do Santana Ele usava um outro tipo de correia Que não é a Poli V E esse detalhe vai influenciar lá na frente Quando eu falar de bomba d'água Que é uma peça de troca corretiva pra esse carro Fique ligado até o final que eu vou explicar o porquê Mas ainda falando aqui em manutenção preventiva né Agora correia dentada Com tensor também da Gates O kit aqui ficou por R$ 136,00 Bem barato também Assim como os filtros Começando pelo filtro de ar do motor da MAN Por R$ 25,00 Filtro de óleo R$ 26,00 Também da MAN Filtro de combustível R$ 32,00 MAN filter também E o filtro de cabine de fábrica Esse carro não vinha equipado Hoje encontra-se no mercado aí Como peça de reposição Um filtro que dá ali Naquele compartimento ali De entrada de ar pra cabine Aqui eu cotei um filtros Brasil Por R$ 24,00 Também é bem acessível É o mesmo filtro que dá lá no Versalhes Que é a mesma plataforma aqui do Santana Mas de fábrica não vinha Falando agora em amortecedores Encontrei os quatro aqui da Cofap Modelo Turbo Gas Por R$ 1.498 Preço também na média Se tratando aí de um sedã médio de época E aqui não tem coxinhas, batentes, coifas Nada disso incluso Esse é o preço só dos quatro amortecedores E como estamos falando de um carro de transmissão manual Não vamos falar aqui também na troca do fluido do câmbio Então somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas Do Santana Exclusive 99 Ficou por R$ 4.100 Um preço até bem razoável Bem acessível pra você manter um carro desse Eu diria aqui que o principal O único vilão aqui dessa manutenção Foi o kit de pastilhas de freio dianteiras As pastilhas que não tem ser só de desgaste Descar são bem baratas E é o que geralmente algumas pessoas costumam fazer Coloca a pastilha lá dos outros Santana E jampeia o conector ali do sensor Pra não ficar aquela luz acesa no painel o tempo todo É certo de fazer? Não é Mas é algo que pode acontecer E inclusive quando você estiver olhando um carro desse pra comprar Dê uma verificada ali Se é o exclusivo Ele tem que vir com as pastilhas ali Com o sensor de desgaste Dá uma olhada ali se não tem um chicote solto ali Com um jumper instalado Que também você pode fazer essa ressalva Com o vendedor Mas falando agora aqui em custos envolvendo abastecimento Começando aqui pelo custo do tanque cheio É o motor apenas a gasolina A gasolina aqui na minha região Tá numa média de 5,19 o litro E esse carro tem um tanque enorme De 72 litros de capacidade Então fica em 373,68 reais pra enchê-lo E falando aqui de consumo Peguei os dados oficiais aqui pra falar pra vocês Na cidade é um carro que faz 9,1 km por litro Na estrada 13,5 Pra um 2,0 de época eu diria que é bem econômico E eu digo que na prática você consegue fazer números até melhores Dependendo aí da sua forma de guiar Ainda falando em dados oficiais Agora em autonomia Com o tanque cheio na cidade Esse carro pode fazer 655 km Já na estrada sobe pra 972 Facilmente dá pra bater ali os mil km de autonomia Se você conseguir uma média um pouco melhor Do que esses 13,5 aí na estrada É um carro de fato relativamente bem econômico Surpreende muito positivamente Inclusive posso dizer isso na prática Meu pai tem um carro desse Não um exclusivo Mas um 2,0 também Que surpreende bastante Já fizemos várias viagens nele É um carro de fato bem econômico Até bem leve Porque ele entrega de potência Eu vou falar de peso e potência já já também Mas falando agora em lista de equipamentos Um dos grandes pontos positivos dessa versão exclusiva É um carro que realmente se diferenciava bastante Das outras versões do Santana Justamente por vir muito mais bem equipado De série aqui ele conta com Direção hidráulica de assistência progressiva Então conforme a velocidade aumenta A direção fica um pouco mais pesada Olha só um sistema desse aí Em direção hidráulica É muito bem vindo, não é verdade? Pra passar mais segurança na estrada E mais conforto em velocidades baixas Ao manobrar esse carro principalmente Além disso a coluna de direção Conta com ajuste de altura Vidros elétricos nas portas dianteiras e traseiras Com o Untouch para as quatro Fechamento automático junto ao alarme E sistema anti-esmagamento Então bem completinho Além disso conta com travas elétricas Retrovisores elétricos Alarme, como eu disse Telecomando ali na chave Tranca, destranca o veículo Abre o porta-malas também pelo controle Tem também função de localizador Que você aperta o botão ali de travar E o alarme dispara ali Umas duas, três vezes Pra você localizar esse carro aí Num estacionamento mais lotado Algo do tipo Além disso conta com rodas de liga leve Exclusivas dessa versão São diferentes Bem bonitas na minha opinião Além de ar-condicionado Faróis e lanternas de neblina Brake light Que era a terceira luz de freio Vinha ali no vidro traseiro Além de cinto de três pontos E apoio de cabeça Pra quem vai nas laterais Do banco traseiro E ainda contava com os itens aqui De série também Porém exclusivos dessa versão Exclusive, né? Só essa versão contava com Bancos recaro Que era item de luxo Pra época Além de check control Que tinha os avisos ali no painel De porta aberta Nível do líquido de arrefecimento Nível do líquido do lavador de para-brisa Além de desgaste de pastilha de freio Como já falei E também indicava uma lâmpada de freio queimada Ao você pisar no pedal de freio Ela podia acender se tivesse uma lâmpada queimada Então, itens aí bem interessantes, né? Bem comum aí dos anos 90 Que dava um certo mínimo Um certo requinte a mais pra esse carro Além disso, conta também com Temporizador dos faróis baixos, né? Esse carro, ao você desligar ele Você baixa a seta ali pro lado esquerdo E ele mantém os faróis baixos ali acesos Por cerca de 30 segundos Pra ajudar na iluminação E numa garagem mais escura Numa rua mais escura Bem legal Além de alerta de faróis acesos Ao esquecer um farol ligado Você também tem esse aviso Ao abrir a porta, sair do carro Luz de leitura traseira Além de luz de leitura dianteira direcionável, né? Tinha uma chavinha ali Que você conseguia posicionar Aquele foco de iluminação Pra um lado ou pro outro Além de redinha no porta-malas E apoio de braço pro banco traseiro E ainda tinha uns opcionais disponíveis Só pra essa versão também Exclusive Que era os bancos de couro Também recaro Além de teto solar elétrico E os freios ABS Então, muito bom Com certeza E o sistema de som Ele vinha também como opcional E nessa versão aqui Contava com um CD player Então, bem completinho, não é verdade? E as cores disponíveis na época desse carro Pra essa versão exclusiva Eram todas menos o branco geada, né? Que era uma cor sólida ali Só das versões de entrada, né? 1.8 e 2.0 mi Essa versão exclusiva podia vir com as cores Preto universal, que era sólida Prato imperial, uma das mais comuns De se ver o Santana rodando aí nas ruas, né? No caso aqui, já é cor metálica Além do cinza andino, metálico Cinza nobre, também metálico Vermelho Dakar, da mesma forma E as cores perolizadas, né? Que era o vermelho Monterrey Azul Klaes Azul Montreal Verde Borneo E preto Luxor Então, várias cores disponíveis aí No catálogo da Volkswagen Pra esse Santana na época Bem legal, não é verdade? Falando agora aqui em conjunto mecânico Conhecidíssimo o motor EA827, né? Mais conhecido aqui no Brasil como AP Na sua variação 2.0, né? Inclusive, já fiz um vídeo completo Falando só sobre esse motor Todos os detalhes ali de projeto Padrões construtivos Tudo pra você ficar ligado Os pontos de atenção Antes de comprar um carro com esse motor O link eu vou deixar na descrição Mas aqui, resumindo É um comando de válvulas simples No cabeçote acionado por correia dentada Potência de 114 cavalos A 5.250 RPM Torque de 17.5 kgfm A 3.000 RPM Bastante torque já em baixos giros Então, carro de bastante resposta Ao acelerar, ao retomar velocidades Com certeza E ainda um carro leve 1.150 kgfm Sedã médio, né? Relação de peso e potência 10.1 kgfm E 0 a 100 de 10.3 segundos Então, carro de boas respostas Boas retomadas de velocidade Com certeza O câmbio Manual de 5 marchas Bons engates Até bem precisos Apesar de ter uma alavanca de curso Um pouco mais longo Mas ainda assim É um câmbio muito bom Bem prazeroso de guiar No dia a dia Sistema de suspensão Simples MacFest na dianteira Eixo de torção na traseira Manutenção corretiva Se necessário Bem barata Vou mostrar em números Um pouco mais à frente Nesse vídeo Fique ligado Assim como o sistema de freios Disco ventilado na dianteira E tambor na traseira Com exceção das pastilhas de freio Com sensor que são mais caras O resto Tudo muito tranquilo De adquirir Com relação a peças de reposição Pra esse sistema Assistência de direção hidráulica Progressiva Como já falei Bem leve Em baixas velocidades O que é bem legal Fica mais pesado Em altas velocidades Passa bastante segurança Porta-malas Conta com 413 litros De capacidade Ok pra época Pra categoria Sedã médio Tá na média Pra vários De seus concorrentes Infelizmente Não conta com Rebatimento Do banco traseiro Mas ainda assim Tem boa capacidade Pra levar bagagens Da família inteira Com certa tranquilidade Mas falando aqui Dos principais pontos positivos De pegar um carro desse Tem o seu motor Bem resistente Confiável Boa oferta de peças Hoje em dia No mercado Parte mecânica Ainda se encontra Com certa facilidade Com exceção ali De alguns sensores Que eram exclusivos Dessa versão Como tem check control Então ele tem um sensor extra Ali No reservatório Do líquido de arrefecimento Outro no reservatório Do lavador de para-brisas Que são mais difíceis De encontrar Então algo pra ficar ligado Mas de resto Parte mecânica ali Pro funcionamento Tudo muito tranquilo Preços Na média Nada de exagerado Também Desempenho Bom pra categorias Se tratando aí De um 2.0 De época Ótimo consumo De combustível Excelente lista De equipamentos Nessa versão exclusiva Carra de ótimo espaço Interno E acabamento Pra quem vai no banco traseiro Ainda mais Com esses bancos Recaro né Eles davam Um requinte Um luxo a mais Pra esse carro Com certeza Bancos em veludo Ali de excelente Qualidade Ótima textura Bem agradável O toque Os bancos de couro Também Se tiver o opcional E também Da mesma forma Ótimo espaço interno Pros joelhos De quem vai no banco traseiro Carro bem confortável Rodar Suspensão mais macia Voltada pra essa característica E por essas e outras razões Acaba não sendo Acaba não sendo dos mais confiáveis Ali em curvas De alta velocidade É uma carroceria Que tende a rolar Um pouco mais Algo pra ficar ligado É um carro Que não tem um bom isolamento acústico Aquele ruído do motor Passa mais pra dentro Do veículo Pra quem gosta É ótimo Eu por exemplo Acho maravilhoso O som Desse motor AP Mas quem quer um carro Um pouco mais silencioso Talvez não goste muito Do Santana É um carro De baixo nível De segurança a bordo Em caso de colisão Principalmente Carro de plataforma Um pouco mais antiga Então também tem vários problemas Ali estruturais Podem aparecer trincas Ali em parede Corta-fogo Torres dos amortecedores Túnel central Então é um carro De projeto Lá dos anos 80 Que foi só sendo Reestilizado Reformulado Mas acabou Levando pra frente Alguns problemas Lá das suas gerações Anteriores Também é bem comum De infiltrar água No porta-malas Aí do Santana Forro de teto E forro de porta Costuma descolar Também com certa facilidade Ainda mais se é um carro Que ficou muito Aí no sol Peças de acabamento São mais difíceis De encontrar É um carro Que já saiu de linha Há um bom tempo Ainda mais nessa versão Exclusiva Alguns detalhes Específicos Desse carro Alguns emblemas Rodas Por exemplo Também São bem difíceis De encontrar Essas rodas Dessa versão Nesse caso Você estiver olhando Um carro desse Pra comprar Já tiver trocado As rodas Vai ser um pouco Difícil Encontrar As originais Alguns sensores Também Como eu disse Da mesma forma Peças de acabamento Algum aplique plástico Um acabamento Da maçaneta Uma chave de seta Por exemplo Esses Santanas 98 para 99 Os de terceira geração Até final de 99 O acabamento interno Era um pouco diferente As maçanetas Elas eram Na cor preta Mesmo Nessa versão Top de linha Assim como A logo No volante Ele era diferente Não era cromado Ele era um logo Todo preto Tinha uns apliquezinhos Também ali Nas saídas Do ar-condicionado Que também Não tinha O detalhe cromado Que esses detalhes Viriam só Nos anos 2000 Em diante Então De 2000 A 2006 Tinha esses detalhes Cromados Os 98 99 Não tinha Então Se você quiser Preservar Aquela originalidade Ali São peças Que saíram Durante pouco tempo De linha desse carro Então Bem mais difíceis De encontrar E também Tem a questão Do preço Nessa versão Mais rara É claro Que você vai Encontrar ele Bem mais caro Do que As outras versões Então Se você quiser Vai ter que Desembolsar Um pouco mais De grana Também Infelizmente Mas Vamos falar Aqui agora Da cesta De peças De trocas Corretivas Desse carro Peças Que você Não precisa Ficar olhando Tempo Ou quilometragem Para trocar Geralmente Elas dão Sinal de desgaste Fazem ruído E você Vai lá E troca À medida Que elas vão Apresentando problemas Começando aqui Pelo kit De embreagem Aqui da Look Por 489 reais É um kit Que já vem Com disco Platão e chapa De pressão No caso Aqui é o disco De 210 milímetros E aqui também Já vem Com o rolamento Incluso Caixa de direção Também Bem comum De dar problema Principalmente Linha Volkswagen Aqui encontrei Uma TRW Por 620 reais Até bem barata E se tratando De caixa de direção Hidráulica Par de coxinhas De amortecedores Dianteiros Aqui com rolamento Encontrei Da Axos Por 246 reais Preço Até bem acessível Aqui estamos falando Do par E de peças Também de primeira linha De boa qualidade Assim como o par De bandejas Dianteiras Encontrei Aqui da Cofap Já com as buchas Instaladas Por 552 reais Preço Também Bem acessível Já considerando Que vem Com as buchas Instaladas Junto A uma cinética Que eu cotei Só de um lado Porque é bem difícil Dar problema Nas duas Ao mesmo tempo Então Aqui um kit Contendo A junta Mais coifa Abraçadeira E graxa De lubrificação E fique ligado Porque essa Junta A uma cinética Aqui Para os carros Que vem com ABS É diferente Da uma cinética Para os carros Que não tem Então Atenção Nesse código Que vai aparecer Que sai por 300 reais Esse kit Completo Para o Santana Também Encontrei Aqui da Cofap Kit de buchas Traseiras De suspensão São quatro peças Usa eixo de torção Encontrei Aqui as quatro Da Axus Por 169 reais As buchas Suspensão traseira Geralmente Desses carros Com eixo de torção São bem baratas É algo Que não vale a pena Você economizar Colocar paralela Colocar de segunda linha Preço aí De primeira linha De boa qualidade Está bem acessível Falando aqui Em válvula termostática Encontrei aqui Da MT Thompson Por 47 reais Também bem barata Aqui Nesses motores AP A válvula Ela não vem com carcaça Ela já tem O alojamento ali dela Fica na parte inferior Ali do motor E é a válvula Aqui de 87 graus Então Bem barata Falando aqui Em bomba d'água Lembra que eu falei Lá da correia Polivê Agora eu vou explicar O porquê De você saber Qual que é a correia Certa aí Que aciona Essa bomba d'água Porque Para esse Santana Aqui tem duas Bombas disponíveis Uma Para ser acionada Pela correia Polivê E outra Para ser acionada Pela correia Convencional Então basicamente Muda ali A polia Da bomba d'água Então você tem que saber Qual correia Que está sendo utilizada Ali no seu motor Para comprar A peça certa Como eu considerei Anteriormente Que esse carro Está equipado Com correia Polivê Então Cotei aqui Uma bomba Com a polia Para a correia Polivê Aqui sai Por R$129 Da SKF E atenção Para esse código Que a diferença Basicamente É no final Desse código Da bomba Aqui tem O D No final Se refere A bomba Para a correia Polivê Se não tiver O D Tiver Só a letra A No final É para a correia Comum Falando agora Em bomba De combustível Elétrica Da Bosch Por R$78 Também Bem barato Assim como Bico injetor Aqui eu encontrei Um genuíno Volkswagen Fabricado pela Magnete Marelli Que fornecia Bicos injetores Dentre várias Outras peças Para esses motores AP Na época Por R$165 Aqui é o preço Só de Um bico Injetor É muito difícil Dar problema Em vários Bicos Ao mesmo tempo Então Geralmente Troca-se um Daí a pouco Troca mais outro Mas Aqui o preço Só de um bico Preço bem acessível Também Kit agora Aqui de ignição Cotei aqui Tudo num pacote Fechado Bobina Cabos de vela Rotor E tampa Do distribuidor Que são peças Bem comuns De trocar Nesses motores AP Como você já deve Ter percebido Não é um motor Que trabalha Com aquela bobina Estática Como os Chevrolet De época Por exemplo Aqui É aquela bobina Separada Que só sai Um cabo Dela E vai num distribuidor Que dentro dele Tem um rotor Que gira Para distribuir A centelha Para os outros Cabos Que aí sim Vão para as velas E esse rotor É bem comum De dar problema Na linha Santana Tampa do distribuidor Também costuma trincar Com certa facilidade Então Um pacote Completo Aqui Olha só Sai por R$412 Tudo Da Bosch E aqui Só para você Saber Eu vou falar Dos preços Separados De cada peça Olha só A bobina Sozinha Sai por R$138 Os cabos De velas R$116 E o kit De rotor E tampa Que geralmente Você encontra Vendendo junto Sai por R$158 Mas também Dá para encontrar Aquele rotor Separado Encontra-se Na média De R$50 R$60 Mas São peças Bem baratas Bem acessíveis Da parte De ignição Para esse carro Com certeza Bateria Exigência mínima De corrente Lá no manual Do proprietário Para veículos Com ar-condicionado 54 amperes Então Cotei aqui Uma Moura De 60 amperes Que sai Por R$425 Preço Na média Se trata De baterias De primeira linha Também E Coloquei uma peça Extra Que é bem Comum De dar problema De estragar No Santana Que são as Bieletas Dianteiras Quebra com facilidade O par Da Axos Também De primeira linha Sai por R$71 Bem barato De baixa complexidade Mecânica Para trocar Seu mecânico De confiança Vai trocar Com certa facilidade Com certeza O Santana É de fato Um carro De baixa complexidade Mecânica Não tem muita coisa Para dar defeito Para dar problema A tecnologia Embarcada Ali também Ela é bem Simples Nada Que vai tirar O sono Do seu mecânico Para dar manutenção Nesse carro Um carro Bem tranquilo De manter Com certeza E só a título De curiosidade Aqui Esse carro Como eu disse O valor de tabela Dele hoje Está em R$24.805 Eu fiz uma breve Pesquisa Aqui Para saber Quanto que esse carro Custava zero quilômetro Lá na época Do seu lançamento Em 1999 De acordo Com o site Estadão Nessa versão Top de linha Exclusive Com todos Os opcionais Ele era vendido Por R$40.929 Mas é claro Que R$40.000 Nessa época Não é R$40.000 Hoje Temos que corrigir Esse valor Atualizar Para os dias atuais Para saber Para saber O que realmente Esse carro Valia na época Qual o poder De compra Que a pessoa Tinha que ter Para adquirir Um carro Desse Então Eu corrigi Aqui pelo índice IPCA O índice Mais comum De inflação Corrigindo Então Os R$40.929 Para hoje 2023 É equivalente A R$182.319 O fato É que carro Nunca foi barato No Brasil Olha só Seria equivalente A você Tirar hoje Zero quilômetro Um carro De R$182.000 E comparando Aqui com alguns Carros da Volkswagen Que tem hoje No catálogo No portfólio De zero quilômetro Vamos ver Aqui por exemplo Olha só Um Virtus Versão top de linha Que saiu agora Recentemente Exclusive Que muita gente Começou a fazer Um comparativo Uma alusão Com o Santana Exclusive Da época Esse carro Hoje no site Da Volkswagen Está anunciado Pelo preço De R$146.640 Olha só Então Um Santana Naquela época Relativamente Valia mais Do que Um Virtus Hoje em dia Ah, mas o Santana Era um sedã médio O Virtus Ele é um compacto Um pouco maior Não é verdade? Então Qual que é o médio Que temos hoje Aí no nosso mercado? O Jetta Pegando aqui A versão dele Top também GLI Motor 350 TSI 231 cavalos Câmbio Automatizado DSG De 7 marchas Carro top mesmo Sedã médio Da Volkswagen Hoje está Custando R$234.390 Aí sim Bem mais caro Relativamente Comparado Com o Santana De época Então Cada um Na sua realidade Cada um Na sua época Mas Não deixam De ser Excelentes Carros O Santana Exclusive É um carro Que marcou Época É um carro Bem diferenciado Bem raro Que pode se tornar Aí no futuro Próximo Já está se tornando Um veículo Colecionável Mas me diga Você Frente a toda Essa análise Do Santana Exclusive Você levaria Um carro Para a sua Garagem Deixe aqui Nos comentários Quero ouvir A sua Opinião E se você Gostou Desse tipo De vídeo Vou deixar Aqui no final Uma playlist Com vários Vídeos Nesse formato Para você Que ainda Não se decidiu Entre um Santana Um outro carro Da categoria Ou até De outras Categorias Aqui você Vai encontrar O vídeo Que vai te ajudar A escolher O melhor carro Para a sua Garagem E no mais É isso Obrigado Por assistir Aquele abraço E até O próximo vídeo